Vou de apoio aqui da Gotijo A noite Rapaz, é caro o negócio aqui Não tem nada Não é tão chique Antigamente era bem chique esses locais Mas hoje não é não Vou lavar o banheiro do carro O banheiro tá bem legal também Não viaja barato, gente É assim Viaja com mais barato Só tem uma andada da carruagem Só tem uma andada da carruagem, só tem uma andada No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on And on and on We'll go And on and on We'll go And on and on And on and on Feira, Paim Paim, tô em Feira Tomando café Tomando café Bandei apoio A Mijá é um real Um café é cinco Cinco reais Feira santa Do bicho feio da pausa Bandei apoio da Da Contigo Contigo Mas é bem legal E a noite Primeira parada Primeira parada A Mijá é uma Comissão A Mijá é um E a noite Comissão No, I don't wanna waste what's left And on e on E a noite Comissão É Comissão Envergonh豪 E a noite Aquino E a noite Comissão Tchau Tchau